Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer esse lindo vestido. Ele foi feito em ninho, com recorte na saia e botão na frente, mangas longas. É um vestido bem simples de fazer. Então vamos juntos comigo aprender todo o passo a passo? Iniciando aqui pelo corte, vou fazer o vestido todo por esse, esse aqui é em poliamida. Os botões foram pregados somente por cima da saia, sem caseado, com decote V, mangas franzidas e justa no braço. Como esse tecido é um tecido que cede bastante, a bainha do vestido da manga e a bainha inferior também foram feitas na galoneira. Esse vestido foi feito sem pences atrás, mas o vestido que vou cortar eu vou fazer pences atrás. Como é um tecido plano, ele não cede, então tem que fazer as pences para ajustar no corpo. Para fazer o corte, eu prendi a frente do vestido com alfinete, dobrei sobre o tecido dobrado uma vez e cortei a parte das costas. Esse tecido aqui, ele tem o fundo branco, ele era um tecido de cortina. Ao cortar a saia do vestido, deixei uma sobra de 6 centímetros para fazer a bainha. Após cortar a parte das costas, dobrei a saia dobrada ao meio, dividi ao meio, deixando a sobra de costura nas laterais, fiz um pique com a tesoura, depois risquei 12 centímetros com uma régua. Após riscar as pences, cortei a parte da frente, coloquei a parte das costas em cima do tecido dobrado uma vez e cortei. Deixei uma sobra de tecido no centro da frente de 4 centímetros para depois fazer o transpasse aonde vai o botão. Após cortar a parte da frente, dividi o tecido ao meio, porque vai essa costura entre os botões. Após cortar a saia, cortei o corpo do vestido. Iniciei cortando a parte das costas. Prendi as cavas do vestido com alfinete para ficar mais fácil para cortar. Ajeitei bem a peça em cima do tecido dobrado uma vez e cortei. Sempre deixando margem de costura. O ombro da parte das costas, ele sempre tem que ser maior que o ombro da frente. Após cortar a parte das costas, cortei a parte da frente. Coloquei a parte das costas sobre o tecido dobrado uma vez. Dobrei o ombro um centímetro, coloquei os pesos em cima e cortei a parte da frente. Após cortar a parte da frente, diminui um pouco da cava. Após cortar a parte da frente, coloquei o vestido dobrado por cima e cortei o decote. Cortei ele em V, cortei menor que o da peça. Após cortar, fiz as marcações das pences na parte da frente e na parte das costas. Após fazer as marcações das pences, coloquei a parte das costas sobre o tecido dobrado uma vez e cortei o revel das costas. Como o decote é em V e o fundo do tecido é branco, então eu cortei o revel bem maior do que o decote. Para não aparecer o fundo branco do tecido. Então, quando ficar pronto, ele vai ficar assim. Após cortar o revel das costas, cortei o revel da parte da frente. O revel da frente, eu cortei mais estreito, acompanhando a largura do ombro do revel das costas, com 5 centímetros de largura. Após cortar o revel, cortei as mangas. Coloquei a manga sobre o tecido dobrado uma vez e cortei. Após cortar a primeira manga, cortei a segunda. Coloquei a manga sobre o tecido aberto e cortei. Após cortar, fiz as marcações na manga para fazer o franzido. Deixei de sobra de tecido nas laterais da cava, 12 centímetros. Também usei um zíper de 30 centímetros. Com o corte finalizado, vamos para a parte da costura. Levei a saia primeiro na overlock, fechei a parte da frente até a abertura da fenda. E refilei na overlock a parte da fenda. Na reta, dobrei o lado esquerdo da fenda e passei uma costura por cima da costura da overlock. Após pespontar a fenda, a parte da frente vai ser dobrada 3 centímetros e meio para o lado direito. Vai ser pespontada, mas antes de pespontar, eu fiz uma costura em cima da fenda, prendendo ela na saia. Pelo lado do avesso, a costura vai ficar virada para o lado direito. Pelo lado direito, ela fica virada para o lado esquerdo. Você continua costurando a fenda em cima da costura da overlock, marcando 3 centímetros e meio com a fita. Após fazer o acabamento da frente, você vai fazer as pences na parte das costas. As pences da saia irão acompanhar as pences do corpo do vestido. Essas pences eu fiz com 12 centímetros de comprimento e dobrei o tecido 1 centímetro. Após fazer as pences, fechei o lado esquerdo deixando uma abertura de 15 centímetros para a colocação do zíper. O lado direito, eu fechei todo. Após preparar a saia, preparei o corpo do vestido. Com os ombros já refilados na overlock, passei a segunda costura na reta. No corpo do vestido, também fiz as marcações das pences, tanto na parte da frente quanto na parte das costas. Na frente, para modelar a cintura e na parte das costas, para acompanhar as pences da saia. Com a mesma medida de 12 centímetros com um de largura. Com a mesma medida de 12 centímetros com um de largura. Com a mesma medida de 12 centímetros com um de largura. terminei no outro pique arrematei a costura no início e no final deixei solta para franzir a manga é só puxar a linha puxar com cuidado para não arrebentar o mesmo procedimento que eu fiz na primeira manga também fiz na segunda o franzido das duas mangas tem que ficar iguais após franzir as mangas você vai fazer um pique no meio da manga e um pique no meio da cava no ombro após fazer as marcações você prega a manga na cava fazendo assim a manga vai ficar bem dividida na cava o franzido da manga vai ficar bem no meio da marcação do ombro você vai ajeitando bem o franzido e vai pregando para não ficar agora partes do franzido dobrados para o lado direito da peça faça o mesmo procedimento do outro lado da manga também e aí e aí e aí e aí e aí e aí após pregar as mangas levei na overlock para refilar e como eu deixei o vestido em prova cliente provou então eu tive que fazer uma pence aqui abaixo da cava eu tirei um pouco da cava e fiz as pences dos dois lados para ajustar as cavas e no outro vestido não tinha pences como esse é um tecido plano então eu tive que fazer uma pence de um centímetro acompanhando até a altura da outra pence da pence da frente para fazer a outra pence eu usei essa como medida e risquei com giz após fazer as pences levei na overlock para fechar as laterais com as mangas fechadas na overlock passei a segunda costura na reta e aí o lado direito do corpo eu fechei todo o lado esquerdo eu fechei da cava para baixo 6 centímetros e deixei uma abertura de 15 centímetros sempre arrematando o final da costura após fechar o corpo preguei na saia iniciando pelo lado da abertura para fazer o encaixe das pences virei a pence do corpo para a lateral e a da saia para dentro encaixando bem as costuras das laterais também e aí e aí após pregar o corpo na saia levei na overlock para refilar após refilar preguei o zíper no vestido você abre o zíper e inicia pregando pelo lado direito do avesso do vestido que na peça ele vai ficar do lado esquerdo você vai segurar firme o zíper e o tecido se tiver dificuldade em empregar é só alinhavar fica mais fácil após pregar esse lado você fecha o zíper e faz a marcação onde tem a costura para encaixar bem as costuras no meio do corpo do vestido no final do zíper você pode prender com o alfinete para segurar para não ficar torcido ao finalizar a costura no zíper você coloca a marcação do giz bem em cima da costura do corpo do vestido após pregar você fecha o zíper e confere se ficou tudo certo aqui o zíper ficou perfeito o acabamento inferior e as costuras do corpo do vestido ficaram bem encaixadas para finalizar você pode passar uma costura na beirada do zíper para firmar ele bem na peça porque às vezes ao puxar para fechar ele pode abrir as costuras terminando a costura no zíper vamos fazer o acabamento no revel você vai fechar os ombros após fechar os ombros você vai levar na overlock e refilar os ombros e todo o revel em volta após refilar você vai pregar ele na peça já refilei também as mangas para fazer a bainha refilei também a barra do vestido para fazer a bainha então você vai iniciar pregando o revel na parte das costas do vestido iniciando pelo ombro encaixando bem as costuras ao fazer a costura no decote da frente você procura fazer bem o ver para ficar mais fácil faça uma marcação com giz você vai fazer uns piques em volta do decote aqui próximo do ver você pode fazer três piques um no meio e um em cada lado para fazer o pesponto no revel você faz uma marcação com giz bem no meio do ver do decote você pode fazer um pesponto de dois milímetros você pode fazer um pesponto com giz bem no meio do que o peso vamos lá precisamos nos vamos lá Ao chegar na marcação do giz, faça bem o V do decote. Como esse tecido ele é duplo, então eu chuliei tudo em volta com uma agulha, prendendo o revel na peça, com pontos invisíveis. Para finalizar também alinhavei todas as bainhas, como é bainha larga, a bainha da barra do vestido eu fiz com 6 centímetros. Para finalizar fiz as bainhas das mangas. Fiz com 4 centímetros. Fiz com 6 centímetros. Com o vestido pronto fiz o acabamento em todo o revel Para finalizar a peça vou colocar os botões na parte da frente da saia Vou colocar cinco botões Espero que vocês gostem Se inscrevam no meu canal, compartilhem, deixem o seu joinha Tenham um bom dia e até o próximo vídeo Esse é o resultado final da peça Tchau